Música Tenho trabalhado dia e outurnamente para melhorar a qualidade de vida do nosso povo E todos vocês sabem aí, nunca Ilderson, um governador pegou tanto problema igual eu peguei Era um estado falido, quebrado, que não dava oportunidade para ninguém E hoje, como governador, eu falo para cada um de vocês Foi Deus que quis que eu fosse governador do estado É Deus que está nos guiando, é Denário trabalhando e Deus abençoando Uma boa noite a todos e muito obrigado Música Junto com o deputado, rola em Atequia Bá Música Atequia Bá